Com o retorno das aulas nas escolas estaduais, já previsto para a próxima segunda-feira, a Secretaria de Estado da Educação reforçou a segurança no transporte escolar. Além da compra de uma nova frota por meio do programa Meu Transporte Novo, o Estado também implantou rígidos protocolos sanitários para controlar a entrada e a saída de estudantes dos veículos. Por meio do Meu Transporte Novo, o Estado investiu R$ 60 milhões na compra de 300 novos ônibus. Deste total, 200 veículos são destinados aos municípios e 100 são de uso exclusivo da rede estadual. A Lagoas tem uma média de 75 mil alunos que dependem do transporte escolar para se deslocar de suas casas até a sua unidade de ensino. É importante ressaltar que a Secretaria de Estado da Educação implantou um protocolo sanitário rígido para o transporte de alunos da rede estadual, o que inclui a disponibilização de álcool para os estudantes, aferição de temperatura corporal, higienização dos veículos e demarcação do distanciamento social. Anete Carvalho, para a sua TV Educativa de Alagoas. Anete Carvalho, para a sua TV Educativa de Alagoas. Anete Carvalho, para a sua TV Educativa de Alagoas. Anete Carvalho, para a sua TV Educativa de Alagoas.